Mix de conteúdo no ar com tudo o que importa, as principais informações do dia, você confere agora. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal deu o prazo de cinco dias para o presidente Michel Temer se explicar sobre o aumento dos combustíveis. Isso para ela se preparar, preparar o voto dela para uma ação que foi empetrada pelo PT no Supremo, declarando que o aumento dos combustíveis é inconstitucional. E uma notícia gravíssima aqui, uma situação grave para o nosso estado, para Campo Grande. O maior hospital de Mato Grosso do Sul, a Santa Casa, aqui de Campo Grande, não está recebendo pacientes desde ontem. Na fachada, na entrada do hospital, há uma faixa avisando que não há entrada para ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, por falta de vagas nos prontos-socorros, centros de terapia intensiva e alas de internação. E o frio voltou a Mato Grosso do Sul com uma frente freia que se estacionou por aqui nesta semana. E foi uma queda brusca de temperatura, o que é péssimo para a saúde de todo mundo, né? Na quarta-feira ontem, no horário próximo das 9 horas da manhã, era registrada a mínima de 23 graus, sendo que hoje, 24 horas depois, no mesmo horário, era registrada a mínima de 12 graus. É muita diferença. E o pior, a notícia que todo mundo queria ouvir, que é se vem chuva, não vem chuva por enquanto. O tempo deve seguir seco e a atenção deve se voltar para a questão da umidade do ar, que fica abaixo do ideal para a saúde humana. Amanhã deve fazer mais frio, deve ser o amanhecer mais frio da semana, com mínima de 9 graus aqui em Campo Grande. Se você gostou desse vídeo, pode compartilhar com todos os seus amigos nas redes sociais, curta as redes da Blink72, fique sempre antenado de tudo que rola por aqui, se inscreva no nosso canal e, a qualquer momento, tem mais mix de conteúdo com tudo o que importa, as principais informações do dia. Tchau. Tchau.